Do dia que nascemos e vivemos para o mundo Nos falta uma costela que encontramos num segundo Às vezes muito perto desejamos encontrá-la No entanto é preciso muito longe ir buscá-la Vejamos o destino de um prazinha brasileiro Partindo para a Itália transformou-se num guerreiro E lá muito distante de espontar o amor sentiu E disse estas palavras a uma jovem quando a viu Itália 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 Quem casou não poderá Levar consigo a esposa A esposa ficará Prometeu então o bravo Ao dar baixo e ser civil Embarcará Embarcará Itália Eu te quero muito bem Eu te quero muito bem Eu te quero muito bem Eu te quero muito Eu te quero muito bem